No vídeo de hoje vamos aprender como colocar waypoints e marcação de alvos de acordo com coordenadas que podemos receber durante uma missão que fazemos com o Kaioa. Vamos lá? Ok, Kaioa, como adicionar waypoints e target points? Eu vou apertar F10 aqui para vocês verem, de acordo com a missão eu tenho as seguintes informações. Eu tenho uma série de waypoints para eu chegar aqui nesse vale aqui atrás do lado direito. E depois eu tenho uma área em azul, que é faça rover atrás desse morro e mais dois targets, dois alvos, target 1 e target 2. Eu vou dar um zoom aqui, eu tenho que colocar target 1 e target 2 nesses círculos vermelhos. E aqui no círculo azul eu vou colocar um waypoint novo, que é o lugar onde eu vou ficar com o rover e o helicóptero para localizar os alvos do target 1 e target 2. Então, vamos ver aqui na tela do piloto. Temos a página HSD e a página VSD. A página VSD é onde você vai achar a informação altitude barométrica, altitude em relação ao solo, velocidade, orientação em graus de bússola. Essa setinha completa é a direção que você está voando, a seta em aberto aqui é onde você tem que voar em direção ao waypoint. Do lado esquerdo você tem a informação waypoint para a qual você está selecionado. Então, aqui em cima, waypoint 1 está a 2 km. Você operaciona o next waypoint, ele muda para o waypoint 2 e ele também vai mudar a direção. Depois isso a gente vai ver em voo. Está a 4.7 km, next waypoint, waypoint 3 está a 5.2 km e assim vai. Você pode voltar a previews, anterior, previous point, até o waypoint 1 que é o que você quer. Isso na página VSD. Na página HSD é onde a gente tem uma visão superior de cima do helicóptero com uma rosa dos ventos com a direção norte, sul, leste, oeste. E se você operacionar aqui do lado direito embaixo em escala, scale, você consegue ver os waypoints dando um zoom para trás, vendo mais longe o mapa. Você pode ver 1 waypoint, 2 waypoint, 3 waypoint, 4 waypoint, 5 waypoint. Ou não consegue ver direito o 3 porque está debaixo da rosa dos ventos. Vamos ver o que mais, o que mais, o que mais. Ah, você pode também vir aqui em RMS do lado direito e você pode mudar o chart mode para deixar o mapa aparecendo. Ou DTED que mostra um desenho da elevação do local do terreno onde você está voando. Ou deixar nenhum aparecendo. E se você ainda no RMS, você vier aqui em setup, você pode escolher as coisas que você quer que apareça ou não apareça no seu mapa de orientação. Por exemplo, se eu clicar em active route, eu tirar o IDs e voltar no RMS, só vai aparecer a linha do meu caminho que eu tenho que seguir. Não aparece o nome dos waypoints, que é 1W, 2W, 3W, 4W, 5W, né? Mas eu quero que apareça, de novo eu volto lá no setup e pressiono até aparecer line e IDs. IDs é a identificação dos waypoints. RMS, apareceu 1W, 2W, 3W, 4W, 5W, né? Beleza. O que mais que é importante? Ah, interessante aqui, setup. Elevation BND. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3 e 200. Então, eu clico aqui, ele vai começar a piscar. Eu coloco 3, 200, enter. Eu volto aqui no RMS. Eu clico aqui na opção chart mode para DTD e clico em Elevation BND. Ele vai mostrar para mim, no mapa, tudo que está escuro é região abaixo daquela elevação de 3.200 pés. E tudo que está acima, mais claro, é acima de 3.200 pés. Isso é bom para, por exemplo, eu tenho que voar sempre abaixo de tantos pés. Fica o seu helicóptero dentro da região escura, não voa para a parte clara, que é um lugar onde vai estar acima daquela altitude que você estabeleceu. Você quer apagar isso, Elevation BND, clica aí para o lado esquerdo até aparecer off. Beleza. Agora, vamos ver como colocar waypoints, né? Lembrando, vou voltar aqui no HSD. Proximar a escala aqui, beleza? É voltar aqui e apertar F10. Então, eu tenho aqui, onde eu quero colocar o waypoint 6. Eu vou clicar Alt da esquerda, mais botão esquerdo do mouse. Vai aparecer essa janela. Deixa essa janela aí e apertar F1. Para eu colocar o waypoint, então eu venho aqui na página HSD, nave setup. Eu tenho aqui novo waypoint. Como eu tenho 5 waypoints, na hora que eu pressiono novo waypoint, ele já vai colocar automaticamente 6W, waypoint 6, que é onde você vai colocar as outras informações. Mas você pode mudar o nome, a ordem também. Colocar 7W, 8W, 9W, assim vai. Então, você pode mudar o nome para 6W, 7W. Depois que você colocou o nome, no caso já está automaticamente 6W, clique em POS. E eu vou usar aqui, por enquanto, as opções Lat, Longe, Decimal, Minutes. Essa informação. Aqui eu tenho que selecionar entre a coordenada UMT, que é esse grid aqui, MGRS Grid. Ou, se eu escolher Latitude e Longitude, você tem que entrar com os dados de Latitude e Longitude Decimal Minute. Então, vamos mudar Latitude primeiro. Vou olhar aqui, clicar nessa seta que está apontada para o lado esquerdo, que é o Backspace, para apagar. Então, eu tenho Norte 33, 45.91. 45.91. Ele colocou automático. O ponto. Enter. Longitude. Então, vou apagar. Então, já está Longitude. Ist. 0.35. Opa, aqui está 36. Então, eu vou corrigir. 35. E eu entro os outros valores. 57.66. 57.66. Enter. Automaticamente, ele já colocou a altitude aqui. Enter de novo. O Elevation está errado. Está a 873 metros. Vamos corrigir isso aqui para, então, apagar. 2.8.6.3. 2.8.6.3. Enter. Beleza. Agora, eu aperto aqui no botão e Store. Agora, eu volto para o HSD e você vai ver que não apareceu o Waypoint 6. Por quê? Eu tenho que adicionar esse Waypoint na minha rota. Então, nave Setup. Eu estou com a Rota 1 selecionada. Clico o Rota 1. Eu tenho o Waypoint 1, 2, 3, 4, 5. Cadê o Waypoint 6, né? Então, eu vou selecionar aqui. Next, 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 next. Daí, eu pressiono Insert Leg. Vai ser o próximo em relação ao 5. Insert Leg. Inserir a mais uma pernada. E eu vou selecionar. Eu escrevo aqui. 6. Whisky. Enter. Olha só. Apareceu o Waypoint 6 em seguida. E eu pressiono agora HSD. E você vai ver que temos o Waypoint 1, 2, 3, 4, 5, 6, para onde quer ir. Ah, e por que eu coloquei os Target 1, Target 2? Porque o Target 1, Target 2 é importante você colocar como Target, não o Waypoint. Porque ajuda você a designar alvo para você achar com o MMS. Que, sendo o MMS, essa câmera gigante que tem em cima do helicóptero. Então, já que eu tenho aqui no mapa F10, os alvos Target 1, Target 2, vamos colocar ele nas coordenadas ali. Então, Alt da esquerda, clico aqui. Desculpa. Alt da esquerda, clico aqui. Eu tenho ali as coordenadas no MGS, MGRS Grid. Aperto a volta F1. Então, nave setup. Em vez de novo Waypoint, eu vou colocar novo Target. Novo alvo. New TGT. Clico aqui. Está vendo que ele está em latitude e longitude? Eu quero UTM. Tanto faz um, tanto faz outro. Dependendo da missão, ele dá uma informação da outra. Então, o Target Designate 1T é a posição. Vou clicar aqui, ele começa a piscar. Eu vou apagar essas informações. Ele está 37SBT, sendo que o nosso alvo é 36SYC. Então, eu posso apertar o botão Clear, CLR. Apagou tudo. E eu vou digitar o que está escrito aqui. 36S. 36SYC. YCHARLY. Então, YCHARLY. Daí eu entro os quatro números aqui. 6900. E os outros quatro números. 4134. 4134. Enter. Ele já deu altitude automaticamente. Enter. Está certo em metros. E eu aperto agora com essas informações da localização do alvo 1. Eu pressiono PrePoint e depois Store. O importante é você colocar PrePoint para você ter acesso depois com o MMS. Agora, eu vou pressionar aqui Target List. Eu vejo que eu tenho um Target, né? Então, vamos colocar agora o segundo Target, o 2T. Nave Setup. New TGT. Novo alvo. Novo Target. Novo 2. Já apareceu automático. 2T. Eu vou voltar ali no F10. Target 2 está aqui no meio. Alt da esquerda. Clico com o mouse. Botão esquerdo do mouse. Apareceu nova coordenada. F1. Já está ali 2T. Posição. Eu pressiono PrePoint. Store. Beleza. Vou apertar aqui OK. HSD. E se vocês repararem aqui, ó. Aparece o 2T e 1T. Vou até pressionar aqui. Eu vou entrar aqui no HSD+. Colocar aqui no DTD. Colocar aqui na escala. E vocês vão ver que temos os Waypoints. Waypoint 6. E o alvo 1T, 2Ts. Pronto. É isso que faz para você colocar Waypoints no Kaioa. Para você poder localizar os alvos que passaram para você. Ah, checa. Coloca o Waypoint novo. Vai até a localização tal. É assim que coloca. Ah, tem alvo em tal localização. Coloca um Target 1, Target 2. É assim que coloca no Kaioa. Aqui na página VSD. A gente pode ver. Eu estou indo para o Waypoint 6. Ele está se aproximando. A distância está diminuindo. Ele é indicado a direção para voar para o Waypoint 6. Com essa setinha branca aberta ali. Então, se eu fizer uma curva para a direita. Eu vou estar indo mais na direção dele. Tanto que se eu mudo para o Waypoint anterior. O Waypoint 5. Previous Waypoint. A setinha vai para a esquerda. Porque o Waypoint 5 está naquela direção ali do lado esquerdo. Então, você quer voar para o Waypoint selecionado. É só alinhar com essa setinha em aberto. Mas, como eu quero ir para o Waypoint 6. Next Waypoint. Aparece aqui 6W. É para lá que eu estou indo. Então, por que eu falei para você colocar os alvos. Como Target 1, Target 2. 1T, 2T. Bem, eu estou aqui na posição de copiloto. Eu estou aqui operando o MMS. Eu vou colocar aqui no painel a posição. Ou a opção MMS. E se eu pressionar o botão Manual. Auto Manual Slave Mode. Eu vou falar corretamente esses botões quando der aula sobre operar o MMS. Nós pressionamos esse botão. Está na posição Manual. Eu consigo operar ele. Mas, onde é que está o alvo? Puts, onde será que está o alvo? Eu tento dar um zoom aqui. Nossa, tem tanto lugar para procurar. Onde é que está o alvo? Bem, então eu vou pressionar aqui na posição Prept dessa chave. E eu vou selecionar aqui no PPT. Eu tenho os alvos T1 e T2. Então, é só selecionar o 1 ou outras opções que eu adicionar. Eu posso colocar até, inclusive, aqui na posição 1. o Waypoint 5. Para isso, é só eu digitar aqui 5 Whisky. E Enter. Eu posso colocar como uma dessas opções salvas. Mas o que acontece é que quando a gente usa Target, você não ocupa aquelas opções. Então, eu seleciono aqui a opção 2T. Ficou selecionado a 2T. Na hora que eu pressionar o botão Manual Slave Mode. Não sei. Olha só o que acontece. Pá! Ele olha exatamente para aquela coordenada que a gente colocou. Aí, se eu observar aqui, eu consigo ver os bandidos lá. Mesma coisa para a opção 1. Cadê? Estão por aqui. Olha lá eles. Opa! Está ali o veículo inimigo. Exatamente na posição que a gente colocou. Por isso que é importante você ter separado os Waypoints e Target Points. Isso aí, pessoal. Era isso que eu tinha para falar do Kaiowa. Espero que tenham gostado dessa explicação de como adicionar o Waypoints e fazer navegação. É muito simples, mas é mais do que o suficiente para você poder operar o Kaiowa de forma furtiva e achar os alvos. Opa! O que é aquilo ali? Olha lá. Ele está sempre vigiando a gente. Olha só. Helicóptero fantástico. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo ensinando a operar a questão de navegação do Kaiowa, né? Colocar Waypoints, colocar Target Points. É muito fácil. Você recebe a informação que te passa na missão. E você adiciona naquelas páginas ali. E pode configurar de acordo com o que você quiser. E vai deixar esse helicóptero que já é incrível, ainda mais incrível de se operar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar like, comentar, compartilhar com os amigos. E vamos voar. Obrigado a todos os membros assinantes desse canal, que me ajudam a continuar trazendo esse conteúdo para todos vocês. Em especial, aos diretores de voo e alas. Se você quer ajudar o canal e aparecer voando ao meu lado nos próximos vídeos, clique no botão abaixo. Seja membro. Obrigado mais uma vez e vamos voar.